Olá estudante da Rede Estadual de Minas Gerais, eu sou a professora Lili, aqui está o Daniel e a aula de matemática do oitavo ano do ensino fundamental está na página 25, nós estamos iniciando a semana 3 do PET 3, então a gente vai falar sobre triângulos, um triângulo é um polígono que possui três lados e em qualquer triângulo tem a propriedade que a soma dos ângulos internos vão medir 180 graus, por exemplo, se eu tenho aqui o ponto A e aqui eu tenho o ponto B, se eu ligar A com B eu tenho um segmento de reta AB, se eu medir aqui 70 graus eu tenho um outro segmento de reta e se eu medir do lado de cá 50 graus eu tenho esse outro segmento de reta que eu formei os três lados de um triângulo, o triângulo ABC, né? De lado nós temos aqui esses segmentos de retas, esses dois ângulos internos e se eu quiser descobrir quanto que vale esse x eu posso somar, né? 70 mais 50 mais x vai ser igual a 180 graus. Então como que eu descubro o x? O x vai ser igual a 180, vou passar o 70 pro lado de cá negativo, o 50 também, então o x vai ser igual a 60 graus. Se eu encontrei esse ângulo aqui, olha, 60 graus, se eu somar 70 mais 50 mais 60, tem a propriedade que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Existe um tipo de triângulo que a gente chama acutângulo. O que que é o triângulo acutângulo? quando todos os ângulos internos são agudos. Então os ângulos agudos é maior que 0 grau e menor que 90 graus, né? Então aqui nesse triângulo, né? Que eu já citei como exemplo, eu tenho o 70 graus que é um ângulo agudo, eu tenho 50 graus que é um ângulo agudo e eu tenho 60 graus que também é um ângulo agudo. Então esse triângulo eu posso chamar de triângulo acutângulo, ok? Todos os ângulos internos, né? São menores que 90 graus. Um outro triângulo é o triângulo, né? Ele possui um ângulo interno obtuso que é maior que 90 graus e menor que 180 graus, são os ângulos obtusos. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Do ângulo de 130 graus, né? Este ângulo é um ângulo obtuso, então eu posso classificar este triângulo como obtusângulo. Bom, observe que esse ângulo X aqui, que eu estou chamando, e este ângulo Y são agudos. Agudos são menores que 90 graus. E se eu tiver uma propriedade em que a medida desse ângulo externo, ângulo externo, né? Ao triângulo, é 145, eu consigo descobrir o Y e também consigo descobrir o X. Por exemplo, 145 não é o ângulo externo? Se eu somar com um valor de Y, esses dois ângulos aqui formam o ângulo raso. O ângulo raso mede 180 graus. Então, se eu somar esse ângulo externo com Y, eu tenho 180 graus. Como que eu acho o Y? Eu vou fazer 180, Y igual a 180 menos 145, que dá 35. Então, eu descobri que este ângulo aqui, o Y, é 35 graus. Se eu somar 35 com mais 145, eu tenho 180 graus. E agora, qual a propriedade mesmo do triângulo, se a gente somar os três ângulos internos do triângulo, não tem que somar 180 graus? Então, se eu pegar 130, que é um ângulo obtuso, com mais 35 com mais X, é igual a 180 graus. Aí, eu consigo descobrir o valor de X. Por exemplo, né? Aqui, eu isolei o X, passei o 180, continuou do lado de cá, e o 130 negativo e o 35 negativo. Então, X é igual a quanto? 15 graus. Então, se eu somar 130 graus com 35 graus com mais 15 graus, eu tenho 180 graus. E esse triângulo, relembrando, né? Ele tem um ângulo obtuso. Então, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Esses dois ângulos, 15 graus e 35 graus, são ângulos agudos. E eu tenho também um triângulo que pode ser retângulo. Sempre o triângulo retângulo vai possuir um ângulo interno de 90 graus. Então, no caso, é este ângulo aqui, olha, que formou, né? Com este lado, uma perpendicular, né? E eu tenho esse ângulo de 90 graus, como que eu posso classificar este triângulo como o triângulo retângulo? Então, se eu tenho esse ângulo de 90 graus, eu posso descobrir os outros ângulos? Se eu tiver alguma outra propriedade informando, né? Por exemplo, eu dei um problema. Quais são os outros ângulos agudos, né? Esses dois ângulos são agudos. Se um mede o dobro do outro. Então, se esse mede x, este vai medir 2x, né? Então, eu consigo descobrir quanto que vale esse ângulo e este também. Com a mesma propriedade. Se eu somar todos os ângulos internos, eu tenho 180 graus. 2x mais x vai dar 3x. O 90, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, vai dar 180 menos 90, que vai ser 90 dividido por 3x é igual a 30 graus. Se eu descobrir que esse é 30, então o outro não é o dobro? Então, o outro vai medir 60. Eu tenho a propriedade também que esses dois são complementares. O que são ângulos complementares mesmo? Relembrando a nossa primeira semana do PET 3. Ângulos complementares somam 90 graus. Então, 30 mais 60 é igual a 90 graus, né? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, como que eu classifico o triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus. Os outros dois sempre vão ser complementares, porque a soma não tem que dar 180 graus, então os outros dois têm que somar 90. Então, se somam 90 graus, são ângulos complementares. Bom, existe também o triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem todos os lados de mesma medida. Então, aqui eu tenho 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Então, todos os lados são iguais. E aí? Como que eu posso achar o valor de x? Eu tenho que a soma dos ângulos internos, não são 180 graus? Então, se esse é x, x e x, todos os três têm a mesma medida. Eu posso somar 3x é igual a 180. O x vai ser igual, passo 3 que está multiplicando para cá dividindo, 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, todos os ângulos internos, eles são de 60 graus. Um outro triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles possui dois lados com a mesma medida. Então, aqui eu tenho este lado maior, que mede 5 centímetros, e os outros dois menores são iguais. Então, eu posso classificar pela medida dos lados como triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles mesmo? Tem dois lados de mesma medida. E aí, eu posso descobrir quanto que vale esse x. Se eu tenho esse x, tem a mesma medida deste, Então, 2x mais 120 graus é igual a 180 graus. Como que eu acho o x? Passo 120 para cá negativo, 180 menos 120 dá 60. Passo 2 que está multiplicando o x para cá dividindo, então x é igual a 30 graus. Então, se eu tenho esse aqui, que vale 30 graus, eu também consigo descobrir esse y, né? Qual o valor desse y? Eu sei que os dois aqui também medem 180 graus, olha. Vai ser uma medida, né? De um ângulo raso, meia volta aqui, olha. Então, eu tenho que x mais y é igual a 180 graus. O 30 graus que eu já descobri de x, então, somado com o y, eu descubro o y. Quanto que vale o y? 180 menos 30 graus, passou para cá, né? Negativo. Então, quanto que dá 180 graus menos 30 graus? 150 graus. Um outro tipo de triângulo é o triângulo escaleno. Escaleno, todos os lados têm medidas diferentes, então, nenhum é igual mais, né? Então, se eu tenho esse lado aqui, por exemplo, AB, eu tenho 4 centímetros, esse 3 centímetros, BC, e esse AC, 5 centímetros, nenhum desses lados são iguais. E, além disso aqui, olha, eu tenho uma propriedade que nós já vimos. Eu tenho um ângulo interno de 90 graus. Então, toda vez que eu tiver um ângulo interno de 90 graus, o triângulo também é classificado pelo ângulo de triângulo retângulo. E, pelos lados, eu vou olhar as medidas dos lados. Então, se todas as medidas dos lados são diferentes, eu tenho um triângulo escaleno, ok? Bom, então, nós podemos descobrir aqui, se eu tiver, por exemplo, um exercício que fala assim, qual é o valor dos outros ângulos internos, então, eu quero achar esses dois ângulos, se um mede 10 graus a mais que o outro. Então, esse aqui é maior, olha. Se esse mede X, esse aqui vai medir X mais 10, não é 10 graus a mais que o outro? Então, como que eu posso calcular? De novo, né? Eu posso pegar esse X com esse X mais 10 e dar 90 graus. Que propriedade é essa? Por que que não é igual a 180? Se eu somar com 90, eu vou ter que subtrair de 90 de novo. Então, eu tenho a propriedade que esses dois ângulos são complementares. Complementares mede, soma, né? 90 graus. Então, eu posso usar essa propriedade ou a de todos os ângulos internos. Tanto faz. Vou chegar no mesmo valor. Então, aqui eu posso somar X mais X, né? Que são ângulos complementares aqui, esses dois. Eu posso somar 2X e passar o 10 depois da igualdade. 90 menos 10 dá 80. Então, X é igual a quanto? 80 dividido por 2. Então, X é igual a 40 graus. Se esse X mede 40 graus, quanto que vai medir este? Não é 10 graus a mais? Então, este vai medir 50. Se eu somar 40 mais 50, eu sei que dá 90. Agora, se eu somar todos os ângulos internos, eu tenho também que somam 180 graus. 40 mais 50 não é 90? 90 mais 90 vai ser 180 graus. Então, eu posso rever aí com vocês alguns exercícios que vocês têm aí na semana 3. Na semana anterior, nós vimos essa propriedade, não só mediatriz de um triângulo, como também nós vimos, mediatriz, que que era o conceito de mediatriz, bissetriz de um ângulo. E eu aproveitei e antecipei o exercício do PET. Então, eu vou relembrar um exercício muito parecido, tá? Este exemplo aqui é mediatriz de um triângulo, vou estar revendo com vocês de novo, tá? E o que é mediatriz de um triângulo? Um triângulo possui três mediatrizes, né? O que é mediatriz mesmo? Eu tenho um segmento de reta aqui, olha. Um segmento de reta AB, eu, se eu achar o ponto médio, estou chamando aqui o ponto médio de M1, eu posso traçar uma perpendicular, que eu tenho a mediatriz desse lado do triângulo. Se eu traçar o ponto médio aqui, que é M2, do lado BC, traçar uma perpendicular, eu também tenho a mediatriz desse lado do triângulo. Então, faltou esse lado, que é o ponto médio, terceiro ponto médio, né? Eu posso descobrir, então, como eu tenho aqui, olha, a mediatriz, encontrando com essa mediatriz, com essa mediatriz, eu tenho as três mediatrizes do triângulo, e tem um ponto muito importante que a gente conhece como circuncentro. O que é o circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes de um triângulo. Então, tem um exercício do PET, que eu fiz com vocês, né? Está lá na página 26, está um exercício do terreno rural, em que o triângulo, né? Tem três casas que não estão nessa posição. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Eu mostrei semana passada como vocês iam fazer o exercício, né? É, dez, né? Da semana três aí. E vou fazer com vocês um bem parecido. Um terreno rural possui três casas, conforme ilustrado abaixo, né? E, se eu quiser construir um quiosque do exercício do PET, pede para construir um poço artesiano, né? Mas a lógica é a mesma. Se eu quero construir um quiosque que fique a mesma medida de distância dos pontos marcados A, B e C, eu posso unir, né? Este lado A, B com este lado, onde que estão as casinhas. As casinhas estão em posição diferente, né? Mas se vocês unirem as três aí do exercício que está no PET, é a mesma lógica, né? De resolver o exercício. Aí, depois que vocês unirem, vocês vão marcar o ponto médio de um lado, traçar a mediatriz, depois vocês vão encontrar o ponto médio aqui, que eu estou chamando de M2, que é o ponto médio desse outro lado aqui, BC, né? Então, vocês podem fazer a mesma coisa do exercício e traçar a mediatriz. Como que eu traço a mediatriz? Lembrando que essa mediatriz, o ângulo tem que ser reto, né? De 90 graus. Então, é uma reta perpendicular, né? Uma semirreta perpendicular. E aqui eu tenho este ponto médio, que é o terceiro lado do triângulo, tracei a mediatriz, e a resposta, né? Onde que eu vou marcar esse ponto P? É o encontro das três mediatrizes. Mesmo jeito de você resolver o outro exercício, se eu traçar uma circunferência aqui, a circunferência que está circunscrita, né? O triângulo está aqui dentro da circunferência. Então, eu tenho a mesma distância de A até P, de C até P, então eu tenho o ponto P. O ponto P é chamado de circuncentro. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula. A seguir, se liga na matemática. Ensino fundamental, nono ano. Logo após a teleaula da Secretaria de Estado de Educação, não saia daí. Na Rede Minas, você tem informação confiável e atualizada. O Jornal Minas Primeira Edição começa agora, uma da tarde. E às sete e meia da noite, uma nova edição todos os dias. Rede Minas, 24 horas de programação especial dedicada a você. Fique em casa, se liga. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. e de rosa.